Mano, eu tô filmando nesse carro aqui, porque tipo assim, esse virou o meu carro dos sonhos, né? Tipo, toda vez que a gente pega Uber e é um Suburban, eu fico tipo, cara, que massa, mano, olha o tamanho desse carro, tipo, coisas. Ele é, tipo, simplesmente sensacional, é tipo o melhor carro ever pra você, tipo, viver, entendeu? Então, assim, Brasil, por favor, traga Suburbans pra gente num preço acessível, só que eu sei que vocês não vão fazer isso, mas né, Brasil? Só dizendo, meu, olha isso aqui, olha isso aqui, o carro é atrás, tem esse puta porta-mouse que cabe aí, mano, três corpos, tem aqui os bancos de trás, que é o que a gente tá sentado, tem o banco ali do Renatinho e do Jenkins, e tem a frente aí. Por mais que esteja, tipo, bastante frio, olha só, vou filmar pra vocês aqui um lugarzinho que a gente tá, a gente tá num parquezinho, consegui comprar umas coisinhas aqui pra melhorar a qualidade da live, olha que bonito lugar que a gente tá. Não tá, tipo, full neve ainda, mas mano, só o fato de ter essa nevezinha, tá muito de boa, e solzinho tá esquentando relativamente bem. E não tá aquele frio insuportável que tava antes, tanto que eu tô sem luva, tô com a minha mão pra fora, tá gelado, tá, mas não tá, tipo, vou ter que amputar a mão, assim. Mano, Boston é uma cidade muito linda, cara, muito legal mesmo, a gente tá um pouco preocupado, e ansioso pra ver como é que vai ser amanhã, porque amanhã tem, tipo, a tempestade de neve, e a gente vai ficar ilhado no hotel, a gente não vai conseguir sair, mas eu vou filmar da janela tudo que vai acontecer. Ali na frente tem o Mount, filmando o daily vlog dele, ali está o Jenkins e o Alan Zoca, que tá filmando as coisas com o celular, porque o cara é ousado. Gente, esse é o spot, na moral, esse é o spotzinho, ai meu Deus, calorzinho, mentira, não dá pra sentir, tipo, calor nenhum, porque tá, tipo, bem, Alan, fala aí, tá muito frio? Tá frio pra um caralho, mano. Ó, tá rolando, tipo, uma agressão, aqui, ó lá, ó, ó lá. Pera aí, amor, não, ele tá, nossa, mano, ele tá com a sujeira na bunda, tipo, Que isso, mano, que que é isso? E eu já aproveitei pra fazer umas fotinhos dos meninos aqui, eles vão postar nas redes sociais, entendeu? Porque é ousadia, ó, compras, compras, e isso tem tipo um cheiro de satinite. Clã, estamos em Harvard. A gente já tá mais inteligente. 3x23x36? Não, é, olha lá, ó, ó, veja Harvard, sinta um cheiro de inteligência, é isso que tá acontecendo agora. É, o maldito ficou mais burro do que o normal, mas... Não, eu já, eu já me sinto mais esperto. Pô, fala uma conta aí pra eu fazer que eu faço. Pô, mano, na moral, fala aí, pode falar, mano, eu já me sinto, não, eu juro, eu, tipo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, mais? Eu tô pronto já, eu tô pronto pra, tipo, me sentir inteligente pra sempre agora. Gostei, gostei. Eu já falei mesmo que ele já tá 115 subindo. E subindo, mano, isso que é importante. Ó, a gente tá andando por onde pessoas inteligentes andam. Você tá ligado? Você sabe que a gente tem pisou aqui, né? Tipo, pisou. Pisou. Não, ele, tipo, forjou isso aqui. Sim. Eu usei forjou porque, tipo, porque como eu tô mais inteligente, eu não posso falar fez. Sabe? É. Ó, aqui é outro lugar onde pessoas inteligentes fazem coisas inteligentes. Ó, aqui dá pra jogar, gente. É, vai ter aqui. Ó, ó. Em torno de 1916, tinha um menininho. Certo. Ele andava por aqui. Ah, não. Todo dia... Se daria brincadeira. Não, mano, mano, tá. Todo dia ele andava aqui, de manhã, tarde, à noite. Certo. E não queriam que o menininho ficasse andando porque ele não estudava aqui, certo? Ah, ele era, tipo... É, ele... Não, menininho sim, assim. Casual, casual, tá. Daí, certa vez, o guarda que viu ele andando, barrui ele. Ele falou, você não pode entrar aqui. Mano, não vai entrar. Você nunca vai poder entrar aqui. Nunca, nunca na vida. Esse menino era ninguém menos que Albert Einstein. Mentira. Nossa, mano, para. Mentira. Não, tá de sacanagem. Mentira. Ele andou nesse chão aqui, ó. Ele andou, ele pisou. Aqui, ó. Ele pisou. Mano, eu tô muito inteligente, sério mesmo. Esse cara estudou em casa. Esse cara... Não, certeza. Mano, eu tô muito... Juro. Cara, não, eu vou fazer uma panzinha aqui, ó. Para vocês verem. Olha que coisa linda. É que isso, que é pan, ó. Ó, é engraçado isso aqui, ó. Que você consegue ver que a galera aqui assiste Breaking Bad, ó. Tá ligado? Yow, yow, Mr. White. Olha lá, ó. Não, tá certo. A gente tá no Harvard Yard. Aí, galera, vamos fazer um dinheiro. Ah, não, só dizendo esses alunos aí, ó. O resto pra lá tem o Cambridge Park. Tá, vamos lá. O Alan Zocca tá sendo o nosso guia, guys. Olha, mano. Esquilinho. Mano, olha lá, olha lá, caralho. Mano, os esquil aqui dão charge, guys. Cuidado. Eles são tipo keepers. Nossa, pôs subir na árvore, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha como vai. Olha lá. Nossa, mano. Isso aqui que é engraçado, quando os esquil começaram a crescer, a galera não acreditava neles. Fala, mas esses bracinhos pequenos, eu não vou conseguir escalar nunca. Mas eles nunca desistiram. Sabe por quê? Porque eles vieram pra Harvard. Ah. Eles aprenderam parkour universitário. Sim, sim. É isso. Vocês acabaram de entender como que funciona a vida dos esquil em Harvard. E como isso foi importante pra que eles aprendessem a escalar árvores. De nada. Não, de nada por esse conhecimento. Na moral. Tá, gente, tá aí no pulo. A gente tá perdido. Ali? Não. Tá perfeito. Não, mano. É pra lá, ó. A gente tem que ir pra lá. A gente tá num parque aqui, perto de Harvard. E uma coisa que é importante comentar a respeito dessa belíssima cidade, é que, mano, cheiro de maconha tem, tipo, em todos os lugares. Tipo, todos os lugares mesmo. Tá, tipo, frio. Não tá, tipo, frio pra caralho, mas tá, tipo, frio. Deve estar, tipo, os menos dois, três, sei lá. E, mano, qualquer lugar, qualquer lugar que você for, vai cheirar a maconha em Boston. Entendeu? É como se fosse um resumo de Boston. É cheiro de maconha. Isso que aqui... Frio. Aqui não é nem legalizada, mas, tipo, é esse cheiro em todos os lugares. Eu vou filmar aqui pra vocês o parque que eu tô. Pra vocês verem qual é que é. Porque, mano, achei lindo demais. Sério. Tem uma igrejinha aqui na frente. Vou filmar pra vocês também. Olha lá, ó. Olha que coisa mais linda, mano. Na moral. E esse é o parque. Amanhã isso aqui vai estar cheio de neve. E, tipo, sei lá, 40 centímetros de neve. Mas olha que coisa mais linda, mano. Na moral. Esse lugar é lindo demais, guys. Se vocês tiverem a oportunidade de vir pra Boston, venham. Que vale cada segundo. Isso que a gente tá no frio. A gente tá conseguindo fazer muita coisa por causa do frio. E também porque... Daqui a pouco vai ter a tempestade. Mas, cara... Esse negócio é lindo demais. Guys, hoje é o dia que vai ter neve. Pra caceta. E olha só como é que tá a rua. Olha isso, mano. Estamos andando e, tipo assim, tá aquela chuva de neve. Como vocês podem ver, tem, tipo, neve em todos os lugares, mano. Estacada, assim. O que é foda é que, às vezes, lá de cima... Mano, às vezes, lá de cima cai, tipo, um monte. Mas, tipo, um barulho da porra. Mas, cara... Sei lá. Esse clima eu tô achando muito mais de boa do que o dos dias anteriores, cara. Que tava, tipo, frio pra caralho. Tipo, mano, eu tô com uma camiseta. Esse casaco. O cachecol e uma touca. E eu tô, tipo... De boassa, tá ligado? Tipo, não tá... Não tô sentindo frio. Não tô desconfortável. Tá, tipo... De boinha, mano. Olha lá. Olha isso aqui, ó. Talvez, se a gente tivesse o tênis correto, seria mais de boa ainda. Porque, por exemplo, o Jenkins tá andando de boa. Ele tá com uma bota, tá tranquilo.